Fala gente, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que você está? A gente está tudo bem amor, né? Graças a Deus? Isso aí amor, graças a Deus. Boa noite gente. Galera, hoje, dia 1º de julho, né? Isso. Há exatamente há um ano atrás, a gente estava lá na Alta Chakra, debaixo de um toró de chuva, sem energia. E era o primeiro dia que a Lu estava aqui na Rainha Isabel. Foi, o dia que eu cheguei, né? É, então hoje faz um ano que a gente está junto, morando junto, né? Um ano de convivência, não é bem? Um ano de... assim, é muita coisa galera, vocês pensam assim que... Ah, passou muito rápido, passou, realmente, a gente piscou hoje e já está com um ano. Agora, que tipo, assim, ao meu ver, é muita coisa que você passa dentro do ano, você vive, você convive, não é bem? Isso aí. Foi uma mudança grande, não é bem? A Lu, quando veio, tinha 21 anos, não foi? Foi, 21. 21, eu tinha 24, agora eu tenho 25, ela é 22, claro, né? Está com um ano, mas é muita coisa, muita coisa se passa, viu? E agora, estamos planejando, se Deus quiser e tudo der certo, no final do ano, vamos oficializar, né? Nossa união, graças a Deus, lá para o final do ano. A gente pretendia no meio agora, mas tem muita coisa em jogo, né? Tem, a família dela tem que vir, pais, teu irmão também está em São Paulo. É, meu irmão está fora também. Vem final do ano também, né? Tem tudo isso, aí a gente está se programando, se organizando, para fazer uma coisinha simples, mas bem feito, não é bem? É, bem organizado, né? É, vai ser uma coisinha simples, não vai ser nada demais não, mas a gente pretende sim, formalizar, né? Como muita gente diz, a boa união, a boa vivência é o que vale, né? Graças a Deus. Mas, é bom oficializar. Gente, dei uma paradinha aqui, porque o pessoal encheu a memória, aí parou bem na hora, né? Que a Lu estava falando, né? Com a benção de Deus, até bem. E também aqui, entre o civil, né? A lei dos homens. Isso. Que a gente pretende sim, oficializar. Vamos organizar tudo direitinho, e se Deus quiser, daqui para o final do ano, a gente vem uma data aí, né? Tem muita coisa ainda para se organizar. A gente já vai pensando em algumas coisas, né? Tipo, local, para uma recepção e tudo. Que a gente vai pensando, né? Mas, daqui para lá, vamos ver se está certo, não é bom? É sim. O que a gente está pensando, está gostando das ideias? Nós estamos aqui trocando ideias, né? É. É uma coisinha que tem que organizar, né? Porque só caso não vem na vida, né? Graças a Deus. E se Deus quiser. Então, tem que ser um negocinho organizado. Já passamos o ano junto, já deu para se conhecer bastante. Já temos a certeza, né? E a coisa, o mais importante. Já deu para se conhecer o que... A convivência, né? Então, o que tinha para ver que um não conhecia do outro, já deu para ver. E é isso, né? Não tenho palavras para explicar, não. Vamos embora. Vai fazer o que hoje, bem? Gente, vou fazer um jantar especial, né? É. É uma massa, né? Um macarrãozinho diferente hoje. Uma macarrão nada aí diferente. E vamos... Um bichinho tipo casaco aqui, que está muito frio. Mas... Vamos embora. Bora lá? Bora lá. Olha, gente. Já pegamos os ingredientes aqui, não foi? Foi, gente. Temos o que aí? Vou deixar a gente fazer uma macarrão nada hoje. Uma macarrão nada com calabresa e ao molho branco. A gente vai... Esse é o macarrão aqui, ó. Isso aí. Vê? Pronto. Isso aí. Aí, para o molho branco, a gente vai usar três batatas, creme de leite, vou usar leite também. Bater no liquidificador, né, amor? Com queijo. Isso. Com queijo e mussarela, né? E mussarela, é isso. Aí, para o... O molho. Isso, vou estar fritando as calabresas com cebola, todo o tempo é que você quiser. A gosto, né? É, quando eu mostro na lei, eu vou fazer de passo a passo. Isso. Aí, vou usar também... Extrato de tomate. Extrato de tomate junto com... O molho da calabresa. Exatamente. Só milha-vilha. É, não dá para o que vocês vão ver aí. É, eu comprei esse milha-vilha porque não tinha nada de sachezinho, né? De sachezinho, né? Ele é bem mais prático que o outro. É. E também não... Não fica a lata velha. A pessoa pega e queima o sachê, né? É. O plástico é pronto. Não fica só, né? Só. É, mas... Vou mostrar aí o passo a passo. Gente, agora, ó... A Lu vai começar a fritar aí a calabresa. Na panelante aderente, né? Deixa eu soltar. E o óleo dela, né? Fritar já com a gordura dela. Você vai ser fritadinho no óleo, mas a gente coloca um frio, né, amor? Isso, mas acho difícil, porque ela tem muita gordura e solta, né? É, ela vai soltar. Essa panela aí é topada. Aí aqui já está cozinhando a... Apera aí, por favor. Batata. Na outra é água do macarrão, né? Água do macarrão. E aí? Já está cozinhando. Já está cozinhando. Para ela bem aqui. Óbvio. Deixa eu ver. Então daqui a pouco a gente mostra que a gente vai fritando ela. Aqui está bem, galera, viu? Porque aquela brisa minha crua ninguém merece, viu? É. Ah, mas é pré-cozida, mas tem que assar. É. A gente gosta assim, né? É. Olha. O principal é aqui, galera. Isso. Uma cebola grande. Imaginem o cheiro que vai subir aqui, hein? Isso aqui só é um gortel, viu? Ó. Todo canhão, né? Aí fica um gortel, viu? É. Né? Na comida. Bom, agora a gente vai esperar a cenoura refogar, murchar. Uhum. Colocar a tampa aqui. É. Para soltar a água da cenoura, né? Ou da cenoura, né? Da cebola. Colocar a tampa aqui. Olha, gente. Já fritou aqui, ó. Sem um pingo de óleo. Só a gordura da calabresa. Só a gordura da calabresa. Agora a gente vai sentar. Só a cheia ouro. Passar a gordura da calabresa. É. Aí já traz com a água, né? Tem que botar nele? Uhum. Deixa eu ver aqui para misturar. Na receita que a gente viu, né? A gordura da calabresa vai... Milha e filha. Isso. Depois a gente vai colocar. Pegar a de água. Vai. A batata já está cozinhando aqui, galera. Epa! Embaço foi tudo aqui. Volta. Voltou. E ali está o macarrão. A receita é simples, galera. Mas por o que a gente viu, fica muito gostosa. E por o cheiro que está subindo aqui também. Está uma verdadeira delícia. Só o cheiro. Mas vou mostrar para vocês. É para isso. O cheiro é um molho vermelho, né? É um molho vermelho, né? De calabresa, digamos assim. É um molho branco. Eu acho que ia fazer. É. É um molho dele colocar por cima. Hum, que cheiro, viu? Não é esse, né? Vai sim, né? Por o jeito. Pronto. Agora esperar a cozinha mais aí e acrescentar coentro. E... Só coentro, né? Só coentro cheirinho verde. Só coentro, é. E agora o toque especial. Cheirinho verde, né? Isso, o nosso famoso coentro. Olha aí, galera. Os coentros dessa semana vendem bastante. Foi. E ainda tem na horta, né? Uhum. Planta mais na horta, já que a formiga para abrir. De ir comer. É. Olha aí, galera. Gente, o molho aqui, ele já está pronto, né, Bente? Uhum. Aí vai desligar um pouquinho agora. Não pegou nada no fundo. E o cheiro está maravilhoso. Então vai desligar agora e esperar a gente fazer o restante do molho, né? Isso. Vamos também levar ao forno para ele gratular um pouco, né? Isso. Pôr um queijo por cima. Um queijo. Isso. Você vai colocar queijo por cima. Pode desligar, sim? Não. Bom, gente. Vamos com o creme agora, né? O creme branco. Vou colocar aqui, gente, as batatas. Eu vou cozinhar ele já. Já com o sal, né? Isso. A gente coloca uma pitadinha de sal aí. Uhum. A gosto também. Ah, mas eu acho que eu não vou colocar, não. O sal? Sim. Porque eu vou tomar batata. É, gente. Na receita, a moça não disse, não foi de quim. Bom, hein, mas... Agora a gente está fazendo diferente, galera. Um pouquinho da receita que a gente viu, né? Perfeito, amor. Aquelas coisas são as coisinhas. Temos aqui uma caixinha de carne de leite. Isso. Um copo de leite. Um copo de leite. E 100 gramas de... Mussarela. Não é botar não bem a metade? Não é botar não. Porque a moça botou no... Foi inteiro. Inteiro, mal dela. Deve ser bem potente. Não ia ficar do grano, né? É. Isso aqui é cansadinho, mas... Vai ficar tipo um requeijão, eu acho, né? É, ficar com creme bem... É cremoso mesmo. É. Agora eu vou bater. Isso. Só falta o macarrão cozinha agora, tá? É. Levar o forno, né? Exatamente. Gente, está aí já, ó. Aqui o macarrão cozido já, ó. Escorrido, né? O molho está calabresa. Agora eu vou estar misturando aqui. Para depois passar para a travessa, né? Isso. Olha a fumacinha. Fumacinha está cheirosa mesmo. Isso. Duvido que a gente viu, a moça deixava esse molho bem fininho, né? A gente achou, acho que foi mais gostoso assim, né? Mais grossinho. Espia, não é difícil de lavar, né? Não. Passou a esponja aí dentro, já. Já. Agora é só mexer aqui. Mexer agora. Vamos ver se colocado meio pacote de macarrão e ia ter ficado muito molho. Não era? Uhum. A gente pensou em colocar meio pacote, galera. Mas ia ficar muito molho e pouco macarrão. Assim com a quantidade certa, ó. Uhum. Milha, ervilha, calabresa no meio. Hum. Vamos pegar agora a travessa de vidro ali para colocar, né? Como que deixou o molho? Não. Já está pronto aí, né? Que jeito de molho. Olha, galera. Lá. A luz já bateu, né? E já está aqui, ó. Fica tipo um requeijão mesmo, né, amor? É. Bem gostoso mesmo. Uma delícia. Agora eu vou pegar a travessa. É, de vidro. Recomendo. Pode deixar de vidro. A gente recomenda mesmo que ela se faz aí. Isso aqui fica gostoso demais. Pode usar outra receita também. Vou colocar agora, gente. Será que vai dar pra aqui? Isso aí eu estou achando tanto. Também. Deixa eu dar uma espalhadinha aqui. Vai dar. Nem que ele fique um pouquinho do lado, né? A gente fez muito. Foi. Dava pra um batalhão de gente comer. Uhum. Quer deixar ele sair fora? Vou deixar ele mesmo. Deixa ele sair fora, né? Aqui ele vai ao molho. É. O molho todinho. E o queijo por cima, né? Bota aqui se quiser. Porque ela está quente, né? Uhum. Olha, gente. Ixi, marido do céu. O forno já está ali pré-aquecido. A gente está fazendo fogão de gás mesmo. Vai ligar o molho pra dentro, né? Mas já acabou, não já gostei? Já. Só puxar um restinho aí com a colher aí. Uhum. Está bacana. Olha só o mais lá, viu? Botar o queijo, né? Filma assim, né? Do lado? Olha, gente. Esse outro lado também, ó. Oh, rau. Beto gelado, viu? Sim. Então, o queijo é por cima agora. Isso, e levar ao forno pra derreter, né? É. Mais queijo. Queijo não quer demais, galera. E por último, em cima, coloca uns folhinhos de... Um pouquinho de orégano, né? É. Tampar as brechinhas. Uhum. Toda vez que eu fazia, eu ficava nesse pensamento também de tampar esses cantinhos que ficavam. Queria deixar tudo coberto. É. Isso aqui vai derreter, vai espalhar, né? É. Prontinho. Agora é só botar o orégano por cima e levar ao forno, né? Gente, ficou pronto, foi, amor? Foi. Olha aqui, galera. Que delícia. O queijo derreteu por cima todinho. E uma observação, a gente não colocou o... Orégano. Ó, o orégano, que tava estragado já, a luz jogou fora também. Uhum. Agora vamos jantar. Ó, os pratinhos já tá aqui, talheres. Vamos tomar um vinhozinho também. Eu mostrei pra vocês. Uhum. Agora eu vou botar no tripé ali um pouco pra mostrar pra vocês também aqui. Esse jantar, né? É. Vou mostrar partindo logo, bem. Vamos ver. Mostrar partindo. Ficou colocando no tripé, né? Não veio. Olha agora, né? Pra ver como ficou por dentro, né? É mesmo, né? Coloca aqui no teu. Porque a gente deixou ele um pouquinho no forno, não foi? Aí se murchou de novo o queijo. Uau. Quente, viu, amor? Olha que maravilha. Pronto. Na receita que a gente viu também, ela não tinha o queijo por cima. Ela só tinha o queijinho ralado, né? É. Vamos lá. Que maravilha. E o cheiro. Tô botar no tripé ali pra gente jantar um pouquinho, né? Vamos lá, galera, agora. A hora do bom é a porra, né? Ver se ficou bom, viu? Agora, a gente fez muito, viu? Bastante. Mas só que a gente tem de muito. Bastante mesmo, galera. De bastante, viu? Deixa eu se aproximar pra um assim, né? Uhum. Bom, aí esses vinhos aqui é bom, galera, que eles são assim, na... Nessa tampa fosqueada, né? É. Não é que tem aqueles outros que é de... Não tem o primeiro. Bom, aí, rapazinha. Sou bonita. Ótimo. Bora lá, galera. A gente tá acostumado a tomar um copo de coca cheio. Eu sou realista, na verdade. É, né? O vinho é bom, sim. Cheiroso também. E cheiroso. Mas uma copinha gelada tem comparação, não, viu? Experimentar, ó. Cheiroso demais, né? Que gostoso. Cresce suave. Tanto aquele seco. Hum, hum. Né? Delícia, suave. Bem gostoso mesmo, galera. Deu grano. Deu grano, né? Grano. Deu grano. Então, vocês aí quiserem comprar, bom e barato. Delícia mesmo. Vamos lá provar? Vamos lá. E a chuva vem caindo na fora, ó. É. E aí? Galera, façam que vocês não vão saber aprender. Delícia mesmo, gente. Olha, fácil, rapidinho a gente só faz. Você pode fazer com outro tipo de molho também. Pode fazer com frango, a Lu falou da próxima vez, fazer com frango, né? Isso. Você pode fazer com frango, com calabresa, com salsicha, se quiser. Com sardinhas, não tiver outra coisa. Fica uma delícia, viu? Até que estaria aprovado. Vamos tentar aqui, né, Mora? E vamos encerrar o vídeo pra vocês aqui, né, galera? Vamos lá encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, viu? A gente comemorando aqui nosso primeiro ano. Espero que a cidade se repita pro resto de nossas vidas, né? Sim. E é isso aí, galera. Logo, logo, se Deus quiser, daqui a final do ano, a gente troca essas alianças aqui nesse D, né? Muita gente já mandou a gente trocar. Mas a gente nesse D, só vai trocar mesmo a gente casar mesmo, né? É especial pra gente. Trocar alianças, né? Vamos comprar outra também. Não vai ser essa, vai ser outra. É. E é isso, viu? Fiquem com Deus. Forte abraço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.